O que é o Teatro Viriato? Produzido pelo Teatro Viriato, Visayon é um espetáculo de artes performativas que convida à fruição do riquíssimo património arqueológico de Viseu. Através de um percurso pelas ruas da cidade, Visayon reflete a importância de Viseu na construção da identidade nacional. A CIDADE NO BRASIL